E a correria de hoje? Vendeu bem? Vendi tudo. O quê? Um quilo inteiro? Vai vender maconha assim na casa do caralho? A primeira etapa mais difícil, que também é a mais interessante, a que mais emociona a gente, é o elenco. Encontrar o elenco. As pessoas falam nessa região de São Paulo um idioma muito paulistano, muito específico. Então, tivemos que encontrar pessoas que pudessem falar isso e isso é autêntico. Irmão, você está falando com o novo coordenador da Zona Leste. Certo? Caralho! O grande desafio dessa série é que ela é praticamente inteira feita em locações. E isso traz uma veracidade, uma realidade, uma linguagem para a série muito interessante. A gente não trabalha necessariamente em ordem cronológica. Tem que saber exatamente de onde está se saindo e de onde se quer chegar em cada cena, em termos de dramaticidade, em termos de enquadramento. Pô, que louco, hein, mano? Está faltando o principal, né? Maconha! Um outro desafio era como que a gente vai trazer esse universo da maconha para as telas. Maconha, maconha. Alguém conhece maconha? A ideia é abrir uma loja de maconha. Interessados, me procurar. Valeu. Como é que se faria os pés de maconha? Porque tem uma hora que tem um growl cheio de pés de maconha e tal. E como faria na loja, que eles passam a ter uma loja, vender a maconha legalmente? Teve um burburinho ali na Vila Madalena de que estavam abrindo uma loja de maconha mesmo. E algumas pessoas entravam na loja para saber se estavam vendendo e tal. Eu te indico essa aí. Foi engraçado que você chegava na produção e tinha aquele monte, parecia um monte de maconha. O que é isso? Até tomava um susto no primeiro momento. Tudo aquilo que parece super real na série é tudo de mentira. São chás misturados com alguns musgos, com outros tipos de planta que o departamento de arte foi super cuidadoso de fazer e que engana completamente. Isso aqui é Artemisia. Isso aqui dá um sono, cara. Você não faz ideia. No mundo das séries, por mais que a gente queira contar a história com a linguagem de câmera mais interessante possível e com a luz sempre linda e com as locações mais ricas e visualmente potentes e tal, Para o espectador, o que mais interessa é para onde vai o personagem, o que ele vai fazer e o que vai acontecer com ele. Olha esta belleza. Só para saber aqui. Tu hablas com tu plantas? Não. Claro que não. Eu não hablo com as plantas. Você acha que eu sou louco? O que você acha que eu sou louco? O que eu acho? O que eu acho isso? Eu as escuto. Por dios. Partiu o pico da neblina? Partiu.